Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos fazer este modelo de fronha, que é muito lindo. Eu já ensinei pra vocês alguns outros modelos nos vídeos anteriores. A diferença desse aqui é que ele é uma costurinha embutida, que a gente chama de costura francesa. Então, pra fazer essa fronha, vocês não vão precisar fazer nem o pontinho zigue-zague e nem passar no overlock pra fazer o acabamento. Ela já fica com a costurinha pronta pelo lado avesso também. Espero que vocês gostem desse vídeo, curtam ele pra me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Pra fazer essa fronha, vou utilizar este tecido floral, ele é um tricoline, 100% algodão, é da Evieva Tecidos. Nós temos cupom de desconto pra comprar lá no site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site e o meu cupom de desconto. Visitem o site pra vocês conhecerem essa estampa e muitas outras estampas que tem lá e utilize o meu cupom para compras. Como eu vou fazer essa fronha um pouquinho menor, para um travesseiro que é 45 por 70, os travesseiros comuns tem 50 por 70. Então, esse meu recorte aqui, ele tem 50 por 1,40 m, toda a largura do tecido, eu não cortei nada aqui nas bordas. Se vocês forem fazer para um travesseiro comum, vocês tem que deixar um espaço aqui, uma margem de costura, porque a costura francesa não precisa a gente fazer o acabamento nem com zirizade, nem passar no overlock. A gente vai dobrar ele, vai rebater a costura. Então, tem que ter um espacinho maior aqui, que é essa margem de costura que a gente vai precisar. Então, para o travesseiro comum, vocês cortem 54. Esse meu aqui tem 50, mas vocês cortem 54 cm por toda a largura do tecido, que tem 1,50 m esse aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma barra. Nessa borda aqui, vocês dobrem meio centímetro pra dentro, depois dobrem mais meio e façam uma barrinha aqui, uma costurinha reta. E aqui também, vou dobrar meio centímetro, vou dobrar mais meio centímetro e vou passar uma costurinha reta aqui. Fiz uma barra nessa ponta, nessa ponta aqui também já está pronta. Quem quiser deixar assim, fazer a fronha apenas com o tecido, vai ficar bem bonito também, porque o tecido é estampado, principalmente os florais, que ficam bonitos pra fronhas. É só você seguir o passo a passo do fechamento. Eu vou colocar mais um detalhe nela, então, vou ter que costurar antes de fechar. Então, numa das bordas, vocês vão fazer uma marcação de 13 cm, que vai ser aquela aba que fica por dentro do travesseiro e segura o travesseiro pra ele não cair. Dobrem aqui pra dentro. E vamos alinhar aqui com essa outra ponta. Só pra nós sabermos qual é o meio da fronha, pra gente marcar essa outra ponta aqui. Depois que tá marcadinho, nós vamos fazer uma marcação pra colocar o detalhe. Dessa borda pra cá, eu marquei 15 cm. Eu vou costurar um passa-fita, que eu já coloquei a fitinha de setinha aqui. Vocês podem usar uma renda, uma cianinha, qualquer detalhe que vocês tenham. Até um tecido, uma barrinha de tecido, como eu mostrei nos vídeos anteriores. Eu coloquei de 15 cm pra dentro. Eu vou fazer uma costurinha aqui e outra costurinha aqui. E dessa pontinha pra cá, também já fiz um risco de 15 cm. Aqui tá a dobra que a gente fez da aba. Vou colocar esse passa-fita aqui. E vou fazer uma costurinha nessa borda e aqui também. Vai ficar bem preso esse passa-fita. E vai ficar um detalhe a mais na fronha. E vai ficar um detalhe a mais na fronha. Costurei o passa-fita aqui nessa ponta e aqui nessa ponta também. Agora, nós vamos fechar a fronha. A costura francesa, primeiro, a gente fecha a peça pelo lado direito. Depois, a gente vira pro lado avesso e rebate a costura. Assim, não vai ficar aparecendo essa pontinha do tecido. Ela já vai ficar com o acabamento pronto. Então, aqui nós temos aquela dobra de 13 cm que está pra dentro. Eu vou alinhar com essa barrinha. E eu vou passar uma costura de meio centímetro em toda essa lateral. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Alinha a dobra com a barrinha. E faz uma costura de meio centímetro em toda essa lateral. Sempre iniciando e finalizando com retrocesso. Eu estou fazendo essa passura de meio centímetro. E aí Se você fazer isso, eu vou passar. Eu vou passar de meio centímetro. Quando é feita de meio centímetro. Eu vou passar o tamanho e finalizar. Eu quero passar o tamanho e finalizar. Eu vou passar o tamanho e finalizar. Eu vou passar com a jovem. Fiz uma costura em toda a lateral, de meio centímetro. Agora, a gente vai poder desvirar essa fronha pra rebater essa costura pelo lado avesso. E ela já vai estar pronta. Quem não gosta de trabalhar com pontinhos ilizade, que não gosta de trabalhar com overlock, é uma ótima opção pra fazer esse tipo de acabamento. Então, aqui a gente vai ter que desvirar, empurrar bem essa costura. A gente tem que abrir ela, deixar ela bem marcadinha. Então, a gente vai arrumando com as mãos, com os dedos, a gente vai fazendo um movimento que deixa ela bem marcadinha. Vocês podem pegar um pincel, com o auxílio do pincel, empurrar bem pra abrir toda essa lateral. Depois, quando a gente for costurando na máquina, a gente vai arrumando. Ela tem que ficar uma costura bem aberta. E eu vou fazer agora uma costura nessa lateral no tamanho de um pé de máquina. Um pouquinho maior que meio centímetro que eu fiz aqui. Pra não ficar aparecendo essa pontinha do tecido depois que a gente desvirar a fronha. Então, essa outra costura que vocês vão fazer aqui, ela tem que ser um pouquinho maior do que essa aqui. Se vocês acharem que essa costura de meio centímetro é muito grande, vocês cortem um pouquinho dela. Pra depois fazer essa outra costurinha. Então, essa segunda costurinha, eu sempre faço um pouquinho maior do que meio centímetro. Pra ficar bem acabada e não ficar aparecendo do outro lado a pontinha do tecido. Pra isso, vocês tem que ir abrindo o tecido e ir arrumando com os dedos. Pra ele ficar bem certinho, bem arrumadinho. Pro acabamento ficar legal. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Puro os cantinhos. Puxa bem, abre bem essa costura. E quando a gente for arrumando ali na máquina, ela já vai ficar bem acomodada. Faço devagarinho essa costura pro acabamento ficar bem bonito. Então, agora eu vou só fazer uma costura nessa lateral e na outra lateral e já vai estar pronta a nossa fronha. Eu utilizo as vezes um alfinete, que aí eu vou puxando essa costurinha. Puxo ela um pouquinho pra fora e vou arrumando com o dedo. Ela já vai ficando bem certinha, bem arrumadinha e já vou costurando. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí Fiz uma costurinha nas duas laterais e esse é o acabamento que fica pelo lado interno da fronha. É o lado avesso, a gente chama essa costurinha de costura francesa, porque ela fica uma costura embutida. Não fica parecendo aquela pontinha do tecido aqui, então, não precisa a gente finalizar nem com o zigue-zague, nem na overlock. Agora, eu vou desvirar. Vou empurrar esses cantinhos aqui pra fora. E esse é o acabamento interno e esse é o acabamento externo. Eu disse pra vocês que essa segunda costura aqui, vocês tem que fazer sempre maior que a primeira. Porque se vocês fazerem de meio centímetro igual a primeira costura que vocês fizeram, quando vocês virarem aqui pelo lado de fora, vai ficar aparecendo a pontinha do tecido aqui. Então, vocês tem que arrumar direitinho esse tecido, dobrar ele bem direitinho, fazer essa costurinha um pouquinho maior que a primeira. E aí, quando vocês desviram, não fica aparecendo o tecido aqui desse lado de fora. É isso que vocês tem que cuidar. Vou colocar o meu travesseiro aqui. Esse travesseiro é um tamanho um pouquinho menor, eu acho que ele é 45 por 60, se eu não me engano. Então, até vai ficar um pouquinho grande essa fronha. Essa abinha aqui, ela fica pelo lado de dentro, segurando o travesseiro. E está prontinha a nossa peça. Fica uma peça muito bonita. Vocês podem fazer essas fronhas pra vender, quem tem bastante variedade de tecido em casa, pode fazer ela, porque é uma costura muito rápida e muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link pra me ajudar na divulgação. Um beijinho pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!